Hoje vamos estourar várias TNTs e a TNT mais forte do Minecraft. Mas antes, eu sou Alessandra Sando, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, que é muito importante. Lembrando que está saindo 3 vídeos por dia, então fica ligadinho. Lembrando de também deixar aí as notificações ativadas pra você estar recebendo quando sair vídeo novo aqui no canal. E vamos lá descobrir as TNTs mais fortes do Minecraft. Foram adicionadas TNTs novas aqui no Minecraft e hoje iremos testar todas elas e ver o que elas fazem de legal. Lembrando que eu já dei uma olhadinha meio que por cima de alguma delas, então eu separei as mais legais aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Começando aqui por esse isqueiro aqui, que ele é muito top também, que ele acende muito mais rápido a TNT. Então a gente vai conseguir ver isso o mais rápido possível, em vez de ficar aquele tempinho assim das TNTs tentando ser explodidas ainda mais. Porque essas aqui, elas são bem diferentes aqui no Minecraft. Tá, eu separei aqui essas aqui pra gente começar e depois essas aqui são as mais apelonas aqui. Bom, vamos começar então pela Flaming. A Flaming, ela normalmente, como diz o nome, é uma TNT que ela espalha fogo. Sim, ela espalha como se fosse isso aqui. Eu tivesse feito isso aqui, só que em volta, um bom tanto, quer ver? Olha isso, olha isso, olha só. Ela faz exatamente isso. Normalmente ela, teoricamente, seria como se fosse um meteoro que acabou de cair aqui no Minecraft. É, eu gostei bastante dela até, porque isso aqui dá pra trollar muito alguém. Então, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo trollando alguém aí, né? Não sei quem, vocês podem deixar no comentário. Mas eu provavelmente, eu tenho certeza que vocês vão botar pra me trollar a Maria. Porque a Maria é muito engraçada trollar ela, porque ela cai muito fácil. Tá, outra que eu tenho aqui é essa Flatten. Que ela, normalmente, é uma TNT que ela só, tipo assim, explode pra um lado, exatamente. Tipo, se eu explodir ela aqui, ela só vai cortar uma linha, teoricamente. Vocês vão ver aqui, ó, agora. Olha só. É, teoricamente, uma linha. Ela não vai, tipo, pra baixo. É reta, é uma linha. E eu achei isso bem legal. Porque, normalmente, você pode estar usando isso aqui, tipo, quando você quer planar um terreno. Por exemplo, ah, eu gostei daqui, queria fazer minha casa aqui, ó. Quero fazer minha casa aqui. Mas eu não quero... Peraí, opa, quase correi a TNT aqui. Eu quero esse terreno aqui, ó, limpo, limpo. Daqui pra lá. Pronto, pronto. Sem dificuldades, já tá aí com um pouquinho do terreno limpo. Dei só aqui, ó, colocar mais uma. E, ó, ó que lindeza. Já posso fazer minha mansão tranquilamente aqui, ó, no meu terreno novo. Tá, ó, já mostrei essa, já mostrei a Flammy. Agora vamos pra Oceano. Oceano, já pelo nome, vocês provavelmente sabem o que que é, né? Teoricamente, ela vai adicionar aí água. Ela, teoricamente, adiciona aí água. E bastante, no caso, né? Olha isso. Bem bastante aqui. Ela, ela mais ou menos completou aqui, ó. Completou quase, né? Se colocar mais uma, é completo, ó. Vai virar um mar. Aqui virou um lago. Uh! O lago. O lago Ners. Eita, que abriu até ali, viu? Mas olha isso. Já virou um lago aqui. Não tinha um lago. Do nada surgiu um lago, né? Mas tá. Vou tirar ela aqui. Agora também tenho essa Iron. Essa Iron, eu achei ela também muito interessante. Porque é uma explosão de flechas. Exatamente. Uma explosão de flechas. Olha isso, na prática. Uou! Vocês viram tanto... Meu, vocês... Olha... Percebe bem essa animação. Olha o tanto de flecha que sai de dentro dessa TNT. Olha isso. Que isso? Será que ela vai muito alto? Deixa eu olhar aqui meio de longe. Ela não vai tão alto. Isso é bom, mais ou menos. Dá pra fazer, tipo... Um lugarzinho pra caso apareça alguma. Porque ela precisa zumbi e você atacar uma dessa, entendeu? Tá. A próxima TNT que eu tenho aqui é essa aqui. Que ela se chama Compact TNT. Possivelmente, pelo que eu entendi. Essa TNT, ela tem várias TNTs dentro dela. Então, quando eu explodir a TNT, ela vai soltar as TNTs que tem dentro dela, já acesas. E vão explodir por um tanto de quilômetros. Que eu não fiz as contas exatas. Eu não vi lá direito. Mas é bastante. Olha isso. Olha a chuva de TNT. Meu! Só marca que não cracha, não cracha, não cracha. Uou! Olha isso. Explodiu bastante, bastante mesmo. E ela é bem legal. Dá pra fazer trollagem com ela também. Fazer assim... Falar pra Maria vir aqui no vídeo e falar que vai ter chuvas de TNTs. Só atacar umas dessas aqui, ó. Não, atacar duas dessas aqui, ó. Olha a chuva. Olha a chuva. Olha a chuva de TNT. Olha isso. Olha até onde foi. Uou! Que isso? Já era o mapa. Já era o mapa. Vou ter que sair dessa parte de cá pra mostrar as outras TNTs pra vocês. Mas deu pra entender que é muito legal essas TNTs. Eu gostei muito. Tá. A próxima que eu tenho aqui é a Tuner. Tuner, possivelmente, já é pelo nome falado, né? Ela é uma TNT de túnel, exatamente. Olha só o que essa belezura faz. Vamos imaginar que você queria minerar aí, né? E ela vai fazer este favorzinho tá aqui pra você. Se os senhores precisavam de um lugar para minerar, meu querido, vocês precisavam? Olha isso! E ela até achou aqui, ó. Uma ravina. Olha só. Eu achei aqui, ó. Na cagada ainda, hein? E olha só. Eita. Eita. Opa zumbi, opa zumbi, opa zumbi, opa zumbi, opa zumbi, opa, 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 opa. E olha, pra completar essa TNT, eu trouxe a parceira dela. Parceira de vida. Olha só. Aqui tem minério, certo? Eu vou jogar essa TNT mineradora e ela vai fazer esse favor pra gente. Ela vai quebrar todos os blocos que não são minérios. E vão deixar apenas os minérios pra você estar conseguindo minerar tranquilamente. Imagina, você coloca um monte dessa aqui, você vai achar diamante muito mais fácil que no seu Minecraft. Olha isso. Facilita muito mais a vida de qualquer pessoa. Olha. Olha, olha. Olha isso. Olha o tanto de minério aí, ó. Os senhores estavam querendo minérios? É minérios que os senhores querem? É minérios que os senhores terão? Olha isso. Olha os minérios aí. Ok. Agora a gente vai pra parte que eu mais queria mostrar pra vocês. Que é o quê, meus queridos? É as TNTs mais fortes. No caso, eu vou começar pela mais fraca. E eu vou ir para as mais fortes. Deixa eu colocar que essa aqui vai ser a última. Que é nuclear. Mas ok. Vamos começar aqui então. Ó. Tem essa TNT que ela é vezes 10. O que quer dizer, tá? Que ela é 10 vezes, né? Era pra ser 10 vezes. Entendeu? Ó. Não entendeu? Vou explicar aqui, mostrando pra vocês, ó. Ela é 10 vezes. Entenderam agora? 10 vezes o quê? Que eu não entendi. A explosão dela é 10 vezes maior. Sim. Aí, depois da 10, vem o quê? 100 vezes maior. Vamos lá. 100 vezes maior. Que isso? Quase crashou. Quase crashou. Tô com medo. Depois da 100, vem o quê? Mil. Né? Pra quê, né? Mil vezes a explosão. Vamos ver como seria uma mil vezes a explosão. Eita, aqui tá demorando um pouquinho, viu? Tá fazendo as contas. O jogo tá fazendo as contas de quanto seria. Eita! Que isso! Uou! Ó o buraco que fez aqui. Eita! E demorou um tempinho. Eu tô com medo agora dessa aqui. Essa aqui, meus queridos, é o perigo. Vai sair como até longe. Não sei nem porque eu tô indo longe. Porque eu tô com certeza que o meu jogo vai fechar agora. Vamos lá, hein? É agora que a gente vai testar a TNT nuclear. Bom, vamos na sorte, né? Ai, computador. Eu gostei de você. Tchau! Tchau! Vocês estão ouvindo isso? Eita! Que feio um zumbido. Soou um alarme, gente. Eita! Esse alarme... Por que esse alarme? Eu tô ficando assustada. Será que não tem explosão? Será que a nuclear é somente isso? Ah, o barulho? Eu não entendi. Uou! Travou! Peraí, tá travante. Peraí que deu uma travada. Eu tô com medo. Tô com medo. Ué, não entendi. Era pra fazer isso mesmo? Será? Tá faltando alguma coisa? Não? Tipo, a explosão nuclear aqui? Ou vai vindo do céu? Tá vindo do céu? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá em nuclear. Tá. Todos os animais foram explodidos. Calma. Radiação. Que isso? Uou! Do nada! Que... Gente, o mapa foi destruído. O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Mas então, senhores, depois dessa explosão, eu vou até finalizando esse vídeo, porque eu não entendi nada do que aconteceu. Porque eu fiz barulho nas minhas orelhas e do nada apareceu esse negócio meio verde aqui do chão, mas... Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like e já deixa também seu comentário sobre qual TNT que você mais gostou e qual você gostaria de estar usando aí no seu Minecraft e fui! Boa! Fui!